E bom gente, eu vim tá aqui passando no começo do vídeo pra tá dizendo pra vocês que nós conseguimos chegar a 200 inscritos Na verdade, 205, mas enfim, e aí mais uma meta que a gente tá cumprindo no canal Muito obrigado a vocês que gostam dos meus vídeos e eu sempre tento tá trazendo um vídeo de segunda a sexta Mas bom, fiquem com o vídeo Puxa! Gente, eu tava aqui vendo esse canal, Williagames35 Nossa, ele conseguiu chegar a 200 inscritos, né? Eu acho que eu vou criar um canal, isso vai ser bem legal Eu vou sair um pouco... Credo, mas o que que é isso? Tá bom, quem for que deixa... Credo, hein? Vai, deixa eu tirar isso aqui Eu, que será que deixou isso aqui? Bom, eu tenho aqui uma picareta pra tirar ele Calma aí Hum, tá, quem deu... Será que deixou isso aí? Será que... Esse gatinho é pra mim? Será que ele me segue? Ahn... Credo, mas que gato freguiçoso Eu, hein? Hum... Eu tenho aqui uma armadura, né? E a bruxa lá, ela me deu aqui algumas poções de veneno Aí, Jerry... E hoje eu colhi aqui alguns diamantes Talvez eu possa fazer uma espada Calma aí Isso, beleza Ok Beleza Que Jerry fica aqui Não tá acontecendo nada Eu só vou ali conferir uma coisa Credo, de onde será que veio isso? Ahnão, ele tá vindo pra cima Vou jogar uma poção de veneno nele Será que deu? Vou tentar de novo Credo Ai, credo Tá tudo escuro, hein? Nossa Eu também tinha ganhado aqui Esse arco Essa Creswork da bruxa Deus me ajude Ahn... Oh, toma! Ai Toma essa! Ai Eu acho que tava com essa dinamite nele, né? Ahn... Não, não tem risqueiro Até porque não seria uma ideia muito boa, não Calma aí Preparar Apontar Ahn... 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 Tô quase vencendo Credo É o tamanho lá da espada que ele tinha Credo Ahn... Derrotei ele Credo Será que ele machucou a... Bombeiro? A gente destruiu alguma coisa? Ahn... Tá... Ahn... Tá tudo bem pessoal? Ahn... 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 Parece que sim Credo Quem será que mandou aquele zumbi gigante? Bom... Enfim Que... Aventura Será que eu vou ter da próxima? Bom... Mas eu acho que agora eu só quero... Esquecer É... Como eles conseguiram derrotar o meu zumbi gigante? Su... Forte! Ahn... Não importa Da próxima Não será nem um pouco fácil Não será nem um pouco fácil